Às vezes não é só ter o nome ou carregar o peso da camisa, mas tem que querer, tá ligado? Tem que querer, não tô falando, longe de estar falando que o QCK não queria, mas... Eita, ele falou que o QCK não queria, hein, você viu? As últimas semanas têm sido bastante movimentadas para a Loud, nas suas duas line-ups de Valorant. No elenco que representa a equipe no Western Americas, teve a saída do QCK. E no elenco do Game Changers, teve a saída de Taihu e Lisa. Inclusive, já saiu a informação que Blue e Natasha irão substituir as duas jogadoras. Me anuncia aí, patrão, tamo junto, pancada... Eita, mano, olha o nick do cara, pancada GGP. Tamo junto, mano. Não, nick do cara, pô. Não tá D? Cadê? Eu não passei nenhuma D. É, o que vocês querem? Manda, manda, que pancada. O que é pancada, mano? Que pancada vocês querem saber, pô? Vou dar uma pancada em vocês, não mando só pancada aqui no chat, pô. Que pancada, mano. O cara tá lá, véi. Tá lá, foi, já. Foi, já foi. Tá lá na vermelha. Tá ligado? Alemão, alemão. Alemão. Tá lá, pô. Forrou, forrou. Homem forrou, rapaziada. A gente gosta do cara, mas a gente gosta dele. Nada contra. Tá lá, mano. QCK. Beleza, galera. Sobre o QCK, mano. O QCK rolou a despedida dele na Laude. Moleque muito bom. Muito tranquilo. Profissional, mano. Na dele. É dedicado. Cara, o time não encaixou, né? O time não encaixou. Não tem como falar que a culpa é de um, de outro. Tem que falar que no nosso lugar o que a gente tem que fazer é tentar ganhar sempre, né, mano? E a verdade era que, tipo, olhando do ponto de vista, quando a gente olhava, a gente pensava que ia ser melhor arriscar uma mudança do que tentar manter igual foi os últimos campeonatos, que não via um sinal de melhoria ou de que a gente ia ter uma chance boa de classificar. Então, vendo que o cenário já era, o cenário provável já era ruim, a gente tinha que chacoalhar e tentar fazer alguma coisa. Interessante. Foi uma mudança que o time, a equipe, concordou, né? Não posso nem falar eu porque, cara, disse os seus fondos que não entendem, né? Então, a gente considera a opinião das pessoas que entendem pra fazer um movimento desse, pô. Não é porque a gente gosta mais ou menos de uma pessoa que acontece essa troca de jogador. Lancha, esse é o Mac Brabo. Ele joga bem, mano. Ele joga bem. Porque esse é um cara que joga bem. Mas, assim, a gente tava sentindo que não tava encaixando ali o time e nem só um jogador ou outro, mas muito da mentalidade que tava ali, cara. E a gente não pretende acomodar, a gente pretende continuar mudando. Porque, às vezes, não é só ter o nome ou carregar o peso da camisa, mas tem que querer, tá ligado? Tem que querer. Não tô falando. O Gian chegou a fazer um tweet falando sobre 120%. Quem não tiver dando 120% vai ser quicado. Não foi um bagulho assim? O tweet do Gian? Aí, agora, o Play Hard fala que tem que querer, tem que dar o máximo. Mano, será que tava rolando alguma coisa de corpo mole? Não do QCK, mas todo mundo. Longe de tá falando que o QCK não queria, mas esse é um problema que não pode acontecer dentro dos times. E, às vezes, movimentar é bom pra galera realmente comprar na ideia da competição cada vez mais, sacou? Outros times fizeram isso no último split do VCT. Aliás, depois dos primeiros campeonatos do ano. E aí, tiveram um resultado legal, cara. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Quem será que vai chegar no lugar do QCK, mano? Porque também não é um cenário muito bom pra mudança. É bem difícil você trocar jogador no meio de temporada com algumas limitações que tem de visto. A verdade é, BR só se arrebenta, mano. BR só se arrebenta. Toda coisa é ruim pra gente, cara. Toda coisa é ruim pra gente, mano. A gente sempre tá do lado fraco da corda, pô. Muito difícil competir com os gringos, mano. Tá verdade. Muito difícil. Por várias questões, tá ligado? Muito, muito difícil. Ah, novidade. Ah, vocês já sabem, né? Já ia tentar fazer todo um mistério, mas a line de Valorant Inclusivo vai mudar também. Então, rolou a despedida aí. Tai, Ruhu e Lissa. Pô, meninas muito boas também, cara. Estão desde o começo do projeto. Ajudaram a gente muito no começo. Se dedicaram muito. É aquela mesma questão que eu falei do QCK, mano. A gente tem que chacoalhar, tem que mudar. Vendo do jeito que tava, a gente não acreditava que era possível performar melhor. Então, tem que mudar. Ah, acontece de mudar e continuar não ganhando? Acontece, mano. Mas, às vezes, tem que mudar, cara. Por algum tempo a gente consegue acreditar e seguir, mas tem hora que tem que mudar. Pô, a Tai, Ruhu e Lissa são muito maneiras, mano. Muito maneiras mesmo. Qualquer time que tiver elas, vai ter duas boas jogadoras. Assim como o próprio QCK também, mano. Então, assim, eu fiquei sumido essas duas semanas. Infelizmente, a gente volta com muita notícia ruim de despedida. Despedida nunca é bom, né, mano? O problema, guys, é que as orgs BR não conseguem disputar com as orgs gringas em questão financeira, em questão de estrutura. Porque pra gente é cinco vezes mais caro tudo lá, mano. Um player pega um salário de cinco mil dólares, pra gente é vinte e cinco mil reais. Pra uma org gringa é cinco mil dólares. Os patrocinadores pagam em dólar na maioria das orgs gringas. E muita org brasileira ainda paga em real. Algumas pagam em dólar. O FURIA fez uma péssima primeira etapa do VST Américas, onde encerrou sem nenhuma vitória. E segundo o Bruno Povoleri, ele já fechou o elenco para a segunda etapa. O jornalista falou o seguinte no seu Twitter. FURIA já bateu o martelo e decidiu manter Calil após não conseguir contratar o Pancada. Ou seja, o elenco de Valorant da organização terá apenas uma única mudança para a segunda etapa do VST Américas. A entrada do Xandes no lugar do Conan, o restante da equipe e da staff segue o mesmo. O Valorant ainda complementou o quanto a negociação com o Pancada atrasou a remontagem do elenco. Ao ser questionado por um seguidor, ele respondeu. Não é tão simples quanto parece, tá? FURIA esteve muito confiante em ter o Pancada. E quando soube que não teria, praticamente já não havia mais tempo pra tentar outro nome. Inclusive, quase ninguém do BCB tava disponível para a negociação. Pois é, rapaziada. A única mudança no elenco da FURIA saiu da saída do Conan e a entrada do Xandes. E aí, será que é o suficiente? Deixa sua opinião aí no... Mano, eu defendo o Jaime nessa treta aí. Ele tentou, mano. Jaime é o dono da FURIA. Ele tentou, velho. Ele realmente tentou mudar esse time, velho. Ele tá tentando mudar esse time já faz um tempo, mano. Ah, mas ele insistiu no Pancada. Insistiu. Porque, mano... Como é que você não vai insistir no Pancada quando o Pancada fala Quero ir. Ah, não quero mais. Quero ir. Ah, então tá fechado. Tá fechado. Ah, não quero mais. Porra, velho. Aí o cara perde toda a janela de ir atrás de outros players, tá ligado? É foda, mano. E não dá nem pra falar assim, ah... O Jaime podia ter ido atrás de outro enquanto tava com o Pancada. Caso o Pancada recusasse, tinha que pensar numa segunda opção. Mas, mano, de verdade. Você tem o Pancada disponível. O cara já falou que quer. Você vai atrás de uma segunda opção. Talvez hoje seria o Cortesia ou o Gu. Os dois que poderiam ser essa segunda opção, tá ligado? Eu tenho infos que eu não vi que vazaram. Não vi ninguém falando. Não sei se são certas. Chegou em mim, fofoquinha. Mas parece... Mano, eu posso estar falando algo que ninguém nunca falou até agora. Mas parece que foram atrás do Cortesia. Não sei qual org. Agora, o que aconteceu? Se é verdade? Se não é? Se a multa era alta? Se a Red não quis liberar? Se ele não quis sair? Se a proposta foi uma merda? Isso aí eu não tenho ideia, velho. Se realmente foram... Só chegou essa fofoca em mim. Se o jogador vai querer ir pra fofúria... Pô, mano... Todo jogador hoje gostaria de estar na franquia. Independente da org. Laud, MBR ou Fúria. É a fucking franquia, velho. Olha o NTK aí. NTK! Você escolheria a org? Não escolheria, né, mano? Qualquer uma que chamasse, você subiria. Eu acho que foi multa. Que não levaram cortesia. Se essa infra estiver correta. E, mano... O Corradini tá certo. Ele não tem que facilitar, não, mano. Os orgs tem dinheiro. Tão lá na franquia ganhando em dólar. Não é tão simples assim. Ele aceitou a Laud. Será que a proposta da Laud foi tão superior? Não. Mano, o pancada é um caso à parte. Querendo ou não, o pancada ele pode escolher, tá ligado? Ele deve ter muita org disputando ele. Mas agora pensa o Rich, o Palo. Mano, a primeira hora que vem atrás, velho. Você tem que aceitar. Mesmo que o projeto seja ruim. Mesmo que o time seja ruim. Você tem que ir, velho. Você tem que ter essa experiência. Você tem que jogar a franquia. Olha o Forbans. Qualquer org do Western Americas. Qualquer uma. Se vier falar bem, ser duelista. Você não vai na hora. Qualquer uma. Pelo mínimo da franquia, 4.500. TOL. Por mês. Sem pensar. É isso, velho. Sem pensar, mano.